A cozinha e o refeitório da APAI de Guaxupé possuem área bastante ampla e que atende a demanda dos mais de 260 alunos da entidade. Mas o projeto para a reorganização da estrutura já está no papel, pronto para ser executado. De acordo com o gerente administrativo da APAI, a obra está estimada em 100 mil reais. E a primeira parcela desse dinheiro, no valor de 15 mil reais, acabou de ser confirmada através de uma verba do governo do estado. A APAI de Guaxupé desde 1973, a credibilidade nos serviços prestados, mais de 260 pessoas com deficiência na nossa comunidade, bem como suas famílias, com atendimento de saúde, atendimento pedagógico. Em visita à entidade, o deputado estadual Remolo Aloisi confirmou a verba para custeio da reforma. A escolha pela APAI para receber a verba se deu devido ao antigo e relevante trabalho desenvolvido pela entidade no município. Estamos aqui hoje fazendo a visita e já disponibilizamos um recurso inicial de 15 mil reais para que eles façam algumas reformas. Durante a visita do deputado e de outras pessoas envolvidas nos trabalhos sociais do município, o atual presidente da APAI aproveitou para mostrar a estrutura da instituição. Para ele, a verba veio em bom momento. Essa verba que está sendo liberada para a gente agora, esses 15 mil reais, vai nos proporcionar a compra de materiais de construção, o pagamento dos pedreiros, isso aí é muito boa hora. Atualmente, a APAI conta com recursos vindos de diversos órgãos e empresas. Para manter a estrutura e os funcionários, são necessários aproximadamente 40 mil reais ao mês. Deste total, 21 mil vem do SUS. E segundo o gerente administrativo da entidade, para continuar recebendo esse dinheiro, a APAI precisa fazer as reformas para atender às exigências da vigilância sanitária. Como sempre, a gente conta com o apoio da comunidade. A gente vai trabalhando aí, fazendo pedidos junto com pessoa física, pessoa jurídica, órgãos governamentais, deputados, para tentar conseguir e nós vamos, pelo menos, ter que iniciar esse ano.